Meio dia e quarenta, já tô aqui com a Paloma pra sortear essa cesta da Importadora Três Elefantes. E já tem gente na linha, não diga alô, hein, lá do Parque das Laranjeiras. Quem é que tá na linha? Vamos ouvir, vamos ouvir. Alô? Importadora Três Elefantes do novo conceito de lequeza! Aê! Acabou de ganhar essa cesta! Essa linda ceja de produtos! Recheita de produtos aí, é pesada, hein? Te garanto que tem muito produto aqui dentro, bom, que vai servir pra você, minha amiga. Parabéns lá do Parque das Laranjeiras, ganhando a premiação da Importadora Três Elefantes no Agora Premiado, né, Paloma? Olha aí, gente, não perca a Black Friday do dia 27 ao dia 1º de novembro. E estamos com várias promoções e com 50% de desconto em vários produtos, tá bom? Tá aí, recado dado, obrigado, Paloma! Obrigada, galera! E a gente, olha, terça-feira você tá de volta. Com certeza! Agora tem Emerson Santos com mais informação pra gente. Vai lá, Emerson! Eu continuo aqui na Zona Leste de Manaus, no Grande Vitória, na Rua Bela Vista, no quadro Na Minha Casa, agora no oferecimento de Tupi Supermercados, tem estacionamento, melhor atendimento de Manaus e a semana do Black Friday! É isso mesmo! Na tela mais uma oferta e promoção pra você não perder a sua oportunidade de comprar e de economizar. Falando, a Fraldas Pampers, R$ 6,29 a unidade. E mais, o Mingau Paraty e também os Alimentos Infantil Nestlé, R$ 2,39. E olha, senhoras e senhores, essa oferta e promoção, o Leitininho, R$ 10,85. Isto mesmo! Ofertas e promoções válidas hoje e amanhã, essa semana, no Tupi Supermercados, que fica na entrada do Fuxico, também na Zona Leste de Manaus. Telespectadores do programa da comunidade aí, ó, todo mundo assistindo. Isso mesmo! E deixa eu entrar aqui na casa demais, telespectadores. Tudo bem com o senhor? Olha, movimentada a rua aqui, ó, os curumins ali, ó. É, tá pensando o quê? Deixa eu entrar aqui na casa da telespectadora. Tudo bem com a senhora? Tudo. Qual o teu nome? Maria. Dona Maria. Qual o nome dele? Heitor. Heitor! E o povo! Todo mundo reuniu! Seguinte, bora entrar, bora entrar, bora entrar. Deixa eu mostrar aqui que nós estamos ao vivo, aqui na casa da nossa telespectadora. Há quanto tempo a senhora mora aqui no bairro? Nove anos eu, né? Nove anos? Nove anos. Nove anos. Casada? Casada. Aí o filhinho aqui? Sim. E os parentes, todo mundo aqui? Sim. Isso! Estamos ao vivo! Vem cá, vem cá, vem cá, galera, vem cá! Aqui o que que tem? Quarto, é? Hã? O banheiro, olha só o banheiro. Ê, banheiro grande! E vamos aqui, vamos aqui. Tem mais aqui, mais aqui. Gostei daqui, viu? Olha só, hum, friozinho. Friozinho eu gostei, eu gostei, gostei, gostei mesmo. Ah, é o seguinte, vamos pra cá, pra cozinha. Cozinha é coisa boa, hein? Menu do dia! Ó, telespectadores, atenção, senhoras e senhores, ovo frito, hum, aí tem uma bananinha, aí passa as panelas aqui, ó. Nós temos aqui um franguinho, é frango? Frango guisado. Ah, tem um frango guisado. Aí tem um arrozinho, esse arroz com colorau é bom. Aí tem um macarrãozinho aqui. E o que que é isso aqui? Farofa de jabá. Hã? Farofa de jabá. Tu tem certeza, mana? Olha só essa farofada de jabá aqui, tá pensando o quê? Ah, deixa eu pegar uma colher, daqui a pouco eu como, daqui a pouco eu como. É o seguinte, vocês vão ajudar ela? Vão ajudar a família? Vai, vai ou não? Vai! É o seguinte, eu estou procurando aqui nessa casa, sabe o quê? Uma aculha! Cadê? Bora, agulha! Bora, atenção! Vai, Leone! Bora, 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 bora! Dole uma, dole duas, dole três, dole quatro, dole cinco! Cadê? Cadê a mulher? Cadê? Bora! Bora, procura, procura, procura! Cadê a mulher? Cadê? Cadê? Cadê a agulha? Cadê? Cadê a agulha? Achou! Ganhou! Tu costura? Costura! Costura, né? É, costura mesmo! Ah, tá certo! Cadê o catatau? Ei, catatau, chega aí! Quer mandar beijo pra quem? Beijo! 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 Atenção! Dona e uma! A fala da minha família! A fala da sua família que tá assistindo o programa da comunidade, é isso que nós fazemos, é essa nossa missão de levar alegria, prêmios e é claro, a nossa presença na comunidade. A pessoa estamos todos os dias na sua tela, levando muita alegria. O catatau tá aqui, agora é o seguinte, ganhou! Obrigado, viu, gente? Obrigado pela audiência, obrigado pela participação e é o seguinte, Alex tá com o Rodrigo aí, né? É isso aí, você continua com a melhor programação da sua televisão e o programa da comunidade. Programa Agora Eu Vou, mas amanhã eu volto! Passa e volto! Contigo, Alex! Valeu, Rodrigo! Amanhã a gente se vê, agora meio-dia e 45... Rodrigo não, valeu, Emerson! Meio-dia e 46 nesse momento, não dá mais tempo do Manaus Selvagem, mas amanhã tu tá aqui. Comunidade é comunidade, né? Comunidade assistindo o programa agora direto. Comunidade é primeiro lugar. Hoje não deu tempo, Manaus Selvagem é amanhã, fique ligado conosco, por favor, conto com você, com a sua audiência e é isso aí. Tem o quê? Tem o cambu amanhã, olha só que legal. Olha que legal, impedível. Uma pereca verde que vive no alto das árvores. Você vai perder? Não vai não, né? Show de bola! Rodrigo, amanhã a gente se vê, talvez eu não esteja aqui porque eu vou estar na cobertura presidencial, né? O presidente Jair Bolsonaro vai estar aqui amanhã, talvez eu não esteja aqui com você, mas amanhã você tá aqui com certeza. Você aí de casa agora fica com a Conceição Sampaio e o Fala Amazonas, até amanhã! Até amanhã, tchau, tchau!